Aos amigos eleitores de Barreiros, analisando a atual conjuntura política e diante do quadro que visualizo, entendi que o momento político exige de mim um posicionamento que seja isento de aspirações pessoais, mas na verdade buscando atingir um objetivo maior, que seria trabalhar em prol do bem maior, do engrandecimento de nossa cidade. Tentando atingir esse objetivo, resolvi unir forças com o beto da sensação, entendendo que essa união será em benefício coletivo, acreditando que assim o fazendo, estou agindo em busca de uma causa maior. Por entender dessa forma, eu, Marquinhos Galdino, não sou mais pré-candidato a prefeito de Barreiros. Porém, vou continuar trabalhando para defender nossa cidade. Por isso, aceitei o convite para fazer parte da chapa encabeçada por Beto da Sensação, como candidato a vice-prefeito. Conto com vocês e muito obrigado. Conto com vocês e muito obrigado. Conto com vocês e muito obrigado.